Foi no portão e bateu. O cara que tava no serviço do batalhão foi assim... Fechou a porta... Filho! Ele começou o quê? O bandido tá vestido de farda... Hoje é sábado... Ah, que legal, né? E a galera... Ah! Filho! Tá molhando o pai todo! Estão chegando, um atrás... Outro, outro... Seu brinquedo é uma garrafa e um copo, né? O cara tá um patão... Olha, cuidado... Devagar... Opa! Opa! Ele era o B1, que é o motorista... Então tá tranquilo, cara! Sobe aí! Só tem um sil... Vai, sobe aí! Opa! Sobe aí! Sobe aí! Sobe aí! Sobe aí! Sobe aí! Sobe aí! Vai, sobe aí! E a própria família que tava lá... Tem polícia aqui atrapalhando aqui... A festa aqui na padaria... Vai, filho! Sobe aí na minha... Vem cá na piscina, vem! Sobe! Vem cá na piscina... Vem cá na piscina! Vem cá na piscina... E aí? Eu era a vida dele... Aí corrigi... Aí corrigi... Dá, papai! Dá, papai! Dá aqui, papai, um pouquinho! Hum... Que legal, hein! Vem cá na piscina... Eu vou fazer o quê? Não, não! Vem lá, vem lá! Vem lá! Aqui, ó mãe! Ana Carolina! Ele disse que ia descer e tava com duas pistolas aqui na sua frente... Todo mundo... Tchau! Vem cá na piscina! Vem cá na piscina! Vem cá na piscina! Vem cá na piscina! Aí ele falou assim... Vem cá na piscina! Tá bem! É só você que é pra filmar, né? Não, não, não! Opa! Não foi nada! Não foi nada! Não foi nada! Não foi nada! Sobe aqui! Sobe aqui! Opa! Segura aí, Livi! Deixa ele entrar aí não, hein! Aqui! Ele tá se jogando! Cuidado, Vivi! Cuidado, Vivi! Cuidado, hein! Ih, que legal, filho! Segura ele, Vivi! Segura ele, hein! Espera que eu vou pegar! Fora ele! Deixa eu pegar aqui a colher! Não! Segura aí! Deixa ele, deixa a colher! É pro meu pé! Ih, que legal, filho! Hihihi! Que bacana! Hoje de noite a gente vai sair pra onde? Hoje não! Hoje não! Você não vai embora amanhã? Não! Vai embora amanhã! Okay! Ouuuuhhh! Ouuuuuuhhh! Uuuuhhh! Tietase! Tietaley! Vai lá! Tietalen… Tietenda! Tietanya! Quinto! 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 Quinto!